Essa dica vai mudar completamente o teu treino de pernas pra melhor. Qual tênis usar pra treinar pernas? Eu vejo muita mulher escolhendo tênis errado pra treinar. E eu vou te mostrar o porquê. Olha só, esse tênis aqui, ele é um tênis lindo, né? Com um solado mais alto, super confortável pra você usar no dia a dia e também pra você fazer exercícios como corrida ou exercícios aeróbicos. Só que presta atenção aqui, ó. Ele tem um solado mais alto e ele acaba deixando o teu pé elevado do chão. Ou seja, ele não é uma boa opção pra você fazer um treino de pernas. Por quê? No treino de pernas, você tem que deixar o pé estável, o pé próximo do chão, com o maior contato possível. Que assim você tem mais estabilidade pra fazer os movimentos. Então, é muito melhor você optar por um tênis assim, simples, com um solado reto. Claro que não precisa necessariamente ser dessa marca. Mas eu tô te dizendo pra você...